Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e naturalmente o Dr. Ricardo Gonçalves e o seu ilustre advogado, agradecendo naturalmente a disponibilidade para estar aqui hoje connosco a fazer aquilo que referiu a tentar esclarecer os factos, que é isso que nos interessa. Agradecer também os documentos que hoje ao longo do dia foi remetendo à Comissão, mas de facto não nos foi possível naturalmente analisar com o detalhe que se impõe, uma vez que tivemos trabalhos parlamentares, incluindo reunião plenária e queria fazer também este esclarecimento e julgo que eu posso fazer em nome de todos. Portanto, fomos abrindo os mails, mas não conseguimos naturalmente analisar a documentação. Começo por referir nesta matéria que, de facto, o PSD sempre teve uma grande preocupação com a estabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia, assim que foram sendo públicas as primeiras notícias relativamente à sua sustentabilidade e ao projeto de internacionalização, que, como sabemos, isso veio a verificar, causou, nas palavras dos intervenientes hoje de manhã não só, mas causou também aqui um descalabro financeiro nas contas da Santa Casa. E, por tudo, parece-nos que ponto prévio é dizer que aquilo que está em causa é uma instituição com mais de cinco séculos, que tem um nobre objeto social principal, que é a assistência social e, naturalmente, a proteção aos mais desfavorecidos, e que, nestes últimos anos, passou, de facto, de balanços muito positivos para resultados negativos, de forma acentuada. E, portanto, esta é a primeira nota que queremos deixar, que ela já por si objetiva, e, portanto, julgo que todos podemos concordar relativamente a isso, até porque levaram à injeção de capital em 2023, como sabemos, embora também com outras, enfim, contextos ou pretextos. Doutor Gonçalves, temos várias questões relacionadas com a questão da Santa Casa Global. Foi destituído pela ex-provedora Ana Jorge, que diz que V. Exª e os restantes administradores descuraram e violaram manifestamente os seus deveres legais e estatutários. Primeira questão, que consideração lhe merece esta citação? Ana Vitória Azevedo, hoje mesmo, sabemos também que era vogal da mesa, iniciou funções em janeiro de 2021, é nomeada, posteriormente, vice-provedora, também diretora da Nextplot, empresa com sede no Peru, que explorava também uma lutaria, mas que ainda hoje de manhã refere que a sua função era de mero acompanhamento da internacionalização do projeto e que se limitava, vejam bem, como se isso não fosse fundamental para uma pessoa coletiva, que se limitava a participar nas deliberações da mesa administrativa. Dizendo também que a sua responsabilidade era puramente formal e que nunca teve intervenção real nestes processos. Portanto, a pergunta impõe-se, afinal, quem era o dono do processo na mesa administrativa, sabemos e não enjeitou a sua responsabilidade, o ex-provedor Edmundo Martinho, mas sabemos também que Ana Vitória Azevedo tinha aqui uma intervenção e uma responsabilidade nesta matéria. E, portanto, uma vez que foi Presidente da Santa Casa Global, por favor, esclareça-nos relativamente a estes vários graus de intervenção. O Dr. Ricardo também referiu em entrevista ao órgão de comunicação social nacional que estes negócios, nomeadamente, e porque começaram no Reino Unido, Peru, que foram preparados antes de existir a Santa Casa Global. E, portanto, já estavam em curso. Perguntava-lhe, então, em que negócios ou investimentos é que teve intervenção direta já na sua gestão e quais é que estavam já assumidos. A ex-ministra também refere, e referiu nesta Casa, que se limitou a autorizar a Constituição da Sociedade Santa Casa Global e que, até ao dia 14 de junho de 2021, não teve mais informação. Sendo que, hoje mesmo, também foi aqui desmentida nesta Casa pelo ex-provedor Edmundo Martinho, como, aliás, já fez publicamente em vários órgãos. Portanto, pergunto-lhe também, do seu conhecimento, a Sra. Ministra tinha ou não informação atempada e regular sobre estas questões? O Dr. Ricardo reportava-se diretamente a quem? Alguma vez a Sra. Ministra lhe pediu informação direta sobre o andamento dos negócios e investimentos, nomeadamente no Brasil, nomeadamente sobre a idoneidade dos parceiros ou não? E qual a intervenção nesta matéria também do ex-provedor, naturalmente, que acompanhava como pelo direto esta matéria? Na sua opinião, Dr. Ricardo, podemos pedir mais responsabilidade no absoluto falhanço deste processo ao seu mentor e a quem avaliou, do ponto de vista ministerial, ao antigo ministro, o avanço para a internacionalização dos Jogos da Santa Casa, ou, por outro lado, o maior responsável por o falhanço que hoje já é objetivo, tem a ver com a ex-provedora Ana Jorge, que, de uma só tacada, cessa ou faz denunciar toda a responsabilidade contratual com os resultados negativos que são agora já conhecidos, nomeadamente a acumulação de juros por falha das responsabilidades. E era esta a questão. Só para terminar, Sr. Presidente, o que é que seria mais vantajoso enquanto gestor? E peço desculpa pela tolerância. Seria, de facto, continuar este projeto ou a decisão que foi tomada pela última ex-provedora da Santa Casa de Lisboa? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.